Especializado em frutos do mar, o restaurante 496 fica debruçado sobre a Baía de Todos os Santos, possuindo uma vista deslumbrante. Com culinária excelente, ambiente agradável e climatizado, o 496 também conta com atrações musicais, piano bar, clube do uísque e uma ampla variedade de rótulos de vinhos importados. 496 Grilo e Bar. Reservas pelo telefone. 3018 04 96